Um empate. Portanto, não há vencedor, ou melhor, podemos dizer que são os dois vencedores. Alexandre Santos e Tiago Paiva. Tu mereces mais do que isto, Paiva. Onde é que está a tua ordem no empate? Tô, mano. Olha, olha. Está tudo, mas isto não pode ficar assim, Alex. Pode ficar assim o quê? Oh, mano, neste empate, eu sinto que sou superior a ti, mano. Sinto que tiveste sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá se não faz lembrar alguma coisa. Vai, vai me lembrar um minutinho. Está quieto. Ah, ok. Vai tu, Nero! Vai tu, vai te foder! Foda-se, mano! Foda-se, vai te foder! Que é isto, meu?